O 90 é nota 100. Interrompemos nossa programação para transmitir a propaganda eleitoral gratuita, de acordo com o Código Eleitoral, Lei nº 4737, de 15 de junho de 1965. Franco Montoro interrompeu ontem o programa do PMN e a fala do candidato a deputado federal Paulo Carvalho. Pretendia justificar o injustificável. Se dizia ofendido com a minha fala de dias atrás. Pois bem, aí está escrito. Franco Montoro, filho intimado pelo Tribunal de Contas da União. Jornal do Brasil, sexta-feira, 13 de julho de 90. Juntamente com ele, os ex-presidentes da COSIPA, todos eles incriminados pelo ministro Fernando Gonçalo, para apresentarem explicações ou pagarem em 30 dias, 620 milhões de cruzeiros que devem à COSIPA. Pois bem, Montoro, na vida pública a gente deve ser não só honesto, mas tem que parecer honesto. A explicação que você deve a São Paulo é essa. Na verdade, ninguém baixou o nível. Quem não pode baixar o nível são os que exercem o poder em nome do povo. Eu não vim para confundir, eu vim para explicar. São Paulo dos trilhos, albino governador. Os brasileiros, em todos os campos do país, sempre foram muito bem recebidos em São Paulo. Eu direi mesmo com uma enorme generosidade. Dentre tantos, seguramente a maioria é de nordestinos. Cerca de 4 milhões de cidadãos, vindos dos diferentes estados do Nordeste, a que chegam e a que criam com o seu trabalho e com a sua inteligência, muito do que é também a riqueza de São Paulo. É verdade que São Paulo lhes abre as portas, em suas casas, em suas fábricas, em suas escolas, em suas universidades. Os nordestinos que aqui estão devem muito a São Paulo. Mas para ser visto, também São Paulo lhes deve. Porque cada um dos que aqui vêm, converte em São Paulo, na sua segunda terra. Pelo talento que trazem, pela criatividade de cada um, pela capacidade de lutar pela própria sobrevivência. Eles chegam e são, desde o operário da construção civil, ao garçom, ao chefe de cozinha, o mais refinado. Ao intelectual, ao artista, ao jornalista, ao grande empresário, ao mestre, em todos os campos da atividade humana. Ao selo da presença do nordestino em São Paulo. Eu sou filho de Cearense, neto de Rio Grande do Norte. Sou hoje candidato a governador de São Paulo. Se você, cidadão de São Paulo, nascido no nordeste, quiser votar em mim, haverá um governador do estado, com a alma de paulista. Porque aqui eu me formei e aqui eu cresci, mas sendo nas veias como você, nos canos de nordestinos. São Paulo, ótimo, mais trabalho, mais amor, ao nino governador, ao nino governador. O salagrado e melhoria do ensino, ao nino, ao nino, ao nino, ao nino. Saúde, casa, só que a parte é trabalhador, ao nino governador. O dia é feio, o futuro é o mês, ao nino, ao nino, a vitória é de você. Na cabeça da cédula, na cabeça do eleitor, o X é no primeiro. Boa sorte, São Paulo, ao nino governador. Sou o doutor liberado Caboclo. Há 20 anos de trabalho no hospital de base da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, que atende rapidamente toda a região. Com o almino, pretendemos construir o anexo infantil do hospital de base e lutar pela universidade regional gratuita. Almino governador. São Paulo dos trilhos, almino governador. O dia é uma instituição constituída por mais de 400 entidades sindicais de trabalhadores. Foram eles que organizaram este livro. E foram eles também que me deram a nota 9,5 pelo meu trabalho no tempo que já conseguiu. Doutor Ademar, político, fala, fala, fala. Mas para ser governador de São Paulo, você tem experiência. Pegaram o pesado. Pegaram o pesado? Olha, eu dirijo da empresa que é a maior do seu ramo na América Latina. E de enfrentar as multinacionais. Você dá todo mês uma folha de pagamento. Ah, o seu empresário? Quem sabe? Eu sou trabalhador. E o trabalhador, como é que fica? Você sabe o que é o diálogo? É um órgão formado por mais de 400 sindicatos de trabalhadores. Recebido o diálogo na nota 9,5 porque você lhe é constituído de todos os dois ao lado do trabalhador. Você vê a reforma agrária, seu direito de igreja. Contra os cinco anos de mandato para o sarzeiro. É necessário fortalecer a empresa para fortalecer o salário. Um depende do outro. Essa é a minha proposta. A laranja gera mais de 500 mil empregos. É fruto do trabalho de mais de 20 mil sindicatores que nunca tiveram um representante em Brasília. Vamos mudar esse jogo. Você me conhece. Nelson Martizelli, 1434. Quando o presidente age sem atentar para a vontade nacional, levando o país ao desespero, a oposição não pode ser débil. Temos que renová-la. Escolha certo, reaja. Companheiro, consolidei para a família dos pateleiros a obra do século em matéria de saúde. O nosso hospital, Tepaco. Quero estender essa obra a outros trabalhadores. Preciso do seu voto. O Brasil mudará para melhor se você mudar para melhor. É tempo de um Brasil de trabalho e responsabilidade. Zenas Pires, 1402 e Maluf. Calisto, 1403. Forte com arte. Xelxelala, 1483. Com Maluf e Ferreira Neto. Geraldo Mantovani, ex-prefeito de Água de Lindóia, representa a indústria do turismo e instâncias de São Paulo. Nelson Valsalves, a sua voz pela segurança, saúde e moradia. Maluf e Governador. Respeito à criatura humana e o trabalho de equipe. Vamos juntos. Rui Cordo, com Maluf e Ferreira Neto. Com os desbravadores, sempre avante. Tomás de Chinaga, 1482, com Maluf e Ferreira Neto. Avante Paulista, rumo ao progresso. Nicolau Acra, 1445. Representa o setor cosmético farmacêutico e lutarei pelo seu crescimento, melhores salários e impostos mais justos. Roberto Cornetti, 1499, com Maluf e Ferreira Neto. Estado do Brasil. PCB. A comunidade evangélica terá voz. Com Maluf vamos transformar esse estado para que todos vivam com dignidade. Na Constituinte Paulista, conquistamos os artigos 231 e 244. Como pastor evangélico, continuarei o meu trabalho acreditando na justiça de Deus. Sou Manuel Sala, 14299. Há mais de 20 anos dedico o meu trabalho à Zona Leste, com o apoio das populações de Vila Prudente e Tapopena. Vamos com Maluf continuar nossa luta. Amigos, representarei vocês lutando pela disposição da Bilingue. Sou Walter de Marque, 14133, com Maluf e Governador. Ontem, prefeito, tornamos Santo André uma cidade moderna. Hoje, com Maluf. O bem do povo é nossa meta na Assembleia. Doutor Brandão, 14180. Presidente da Federação das Misericórdias de São Paulo, luto por um serviço de saúde eficiente. Represento a região de Jaú por mais progresso. Sou Cândido Galvão. Para que os recursos do Estado sejam aplicados naquilo que o povo necessita. Casa própria e a recuperação de escolas técnicas. Luiz Pascol, 14275, com Maluf. Aqui eu tenho ridículos segundos. Lá nós vamos ter quatro anos para moralizar a Assembleia. Decálo 14114. O transporte pelos nossos rios desenvolverá o interior. O Maluf e José Igreja. Amigo trabalhador, sou o criador do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. E no mínimo de 30 dias. Uma das maiores conquistas dos trabalhadores da Constituição. Agora, nenhum aviso prévio é menor que 30 dias. E nos termos da lei, quanto maior for o tempo de casa, maior será o aviso prévio. Continuarei sempre, firme, nesse caminho que conduz a justiça social. E junto comigo, estarão Ferreira Neto, senador, e Paulo Maluf, governador de São Paulo. Sou um democrata cristão e faço apoio da sua confiança e do seu voto. Fui promotor de justiça por mais de 25 anos. Revoltado com a política, doarei todo o meu ordenado de deputado em instituições de caridade sérias. Fiz essa declaração em cartório sob pena de prisão. BDC. Sou evangélico, funcionário do Tribunal de Justiça. Como deputado estadual, lutarei pela nossa categoria. Gente nova na política. Escortado Rogério, 1710, com Maluf Ferreira Neto. Como pequeno empresário, lutarei firmemente, com Maluf, por menos burocracia e mais crédito para as micro e pequenas empresas. Alô, é Dona Vigéia? Eu gostaria de alugar uma casa bem segura, com muros bem altos e graus da janela, com bastante policial na arredondeza. Você tem uma? Qual é, cara? A polícia é um Estado? Não é lá que diz mais aos bandidos? Segurança é dever do Estado. Vamos obrigá-los a isso. João Manuel, 1775. Agora você vai conhecer melhor quem é o candidato a governador da União Democrática Popular. Plínio é advogado, formado pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Foi promotor público, consultor da ONU para assuntos de agricultura e alimentação na América Latina. Estudou na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, onde recebeu o grau de mestre em desenvolvimento econômico. Conheço Plínio de Arruda Sampaio há 30 anos. Nesse período, atesto que sempre lutou contra a pobreza e se preparou para ser o melhor governador que São Paulo já teve. Aos 27 anos, Plínio de Arruda Sampaio foi o coordenador do plano de ação do governo Carvalho Pinto, que realizou obras importantes, como a Cidade Universitária, a Usina de Urubufungá, a Cozifa, o CEA GESP, a Rede de Casas da Lavoura e muitas outras. O Plínio foi também um tocador de obras e grande parte da infraestrutura que sustenta a agricultura paulista foi realizada através do plano de ação que ele coordenou no governo Carvalho Pinto. Plínio sempre esteve ao lado das lutas populares pela democracia e por melhores condições de vida do trabalhador. Ele é muito lembrado aqui, primeiro porque foi um promotor excepcional. Ele conquistou como promotor a população toda. Muito trabalhador, feliz do estado de São Paulo que tivesse um doutor Plínio como governador. Plínio teve seus direitos políticos cassados pelo golpe de 64. Viveu 12 anos no exílio. Plínio está no PT desde a sua fundação. Foi eleito deputado federal. A constituinte recebeu nota 10 do DIAF. Com a bancada do PT, Plínio garantiu importantes conquistas sociais da nova Constituição. Como o direito da população a apresentar projetos de lei, a redução da jornada de trabalho, a licença maternidade de 4 meses, o direito de greve e a justiça de pequenas causas. A grande novidade dessa campanha vai ser a candidatura de Plínio Sampaio. Ele é um homem preparado no plano teórico e no plano prático para fazer o governo que São Paulo precisa. Como você viu, Plínio é o mais preparado. Ele tem mais experiência e compromissos claros com a democracia, com o desenvolvimento econômico e com a melhoria da condição de vida dos trabalhadores. Plínio é o único que pode ser um governador de verdade. Plínio é o único que pode ser um governador de verdade. Plínio é o único que pode ser um governador de verdade. Eu queria de coração aberto, pedir para você que está me assistindo, pedir para você, companheiro trabalhador, companheira dona de casa, companheira trabalhadora, funcionário público, você que é tão marginalizado, setores médios da sociedade, pequeno e médio empresário, pequeno e médio camponês, profissional liberal, eu queria pedir para vocês. O Brasil que a gente quer construir, o Brasil que está dentro da sua alma, dentro da sua cabeça, não depende de terceiro, depende de você. Você tem que dar o primeiro passo. Por isso nós contamos com você. Por isso é que nós queremos que você vote nas forças progressistas que estão aliadas ao PT. Que vote no PT para que a gente comece a mudar esse país de verdade. E aí sim, a gente vai poder sair para uma praça pública, a gente vai poder no local de trabalho gritar que nunca mais nós teremos medo de ser felizes. No fim de semana, só deu a nossa dupla no interior. Plínio e Suplicy visitaram 23 cidades do bom Oeste Paulista. Carreatas, comícios, caminhadas, um envolvente corpo a corpo com a gente do interior. E a certeza de que a nossa estrela brilha mais do que nunca. Fala, Suplicy. Vinga, Plínio. Na hora em que é preciso fazer sacrifício, o povo faz sacrifício. Mas aqueles que têm, aqueles que são ricos, aqueles que são poderosos, aqueles que sempre exploraram, não fazem sacrifício nenhum. E é isso que nós estamos aqui na praça. Nós estamos na praça para afirmar a nossa inconformidade. Para dizer que pode ser muito poderoso, mas não abaça essas bandeiras que estão aqui. A vitória, companheiros! Viva o PT! 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 A CIDADE NO BRASIL Vocês estão vendo esse pessoal aqui? São desempregados que vieram homologar carteira. São centenas por dia. Em São Paulo já tem mais de um milhão. É o resultado do plano Collor. Arrosto salarial e desemprego. Desemprego que leva a humilhação, ao medo de passar fome. Nós não vamos ficar de braços cruzados diante disso. Eu, Luciano Coutinho, vou lutar junto com você para derrotar essa política. Firme na luta. João Bosco, estadual PC do Nego. Votamos em João Bosco porque sempre lutou contra o racismo. Nós, os negros, somos vítimas preferenciais. Direito de resposta do Fleury. Estamos no horário do PT por decisão da justiça. O PT gasta tempo com piadinhas grosseiras para agredir seus adversários. Procura fazer humor de televisão extraindo trechos de comentários de Fleury sobre números. Brincadeira tem hora, mas não em campanha eleitoral. Os eleitores querem propostas sérias e soluções positivas para os problemas. Coisa que o PT não é capaz de apresentar. Nem na sua propaganda, nem nas prefeituras que administra. As vezes, a situação econômica e social se torna tão grave que as pessoas chegam a aceitar algumas ideias, no mínimo, totalmente discutidas. Houve uma época nesse Estado em que se aceitava o slogan rouba, mas faz, quando dirigido ao governante. E parecia que a ideia do rouba, mas faz, era a ideia que se contrapunha a não rouba, mas não faz. Isso é totalmente errôneo. Ao rouba, mas faz, o que tem que se contrapor é não rouba e faz. Digo mais, quem não rouba, pode fazer mais. E pode fazer mais exatamente pela honestidade. Por isso, a luta contra a corrupção não é apenas a eliminação, o afastamento daqueles que se valem da participação na vida pública, para satisfazer apenas os seus interesses. É que, a rigor, o senhor é atingido. Porque menos coisas podem ser feitas, exatamente porque elas custam mais caro do que deviam custar. Por isso, Examine bem. E verifique se aquele em que o senhor votar pode satisfazer esta máxima. Faz e absolutamente incapaz de roubar. Covas, governador. E agora, é a grande São Paulo, mostrando que já escolheu o Mário Covas para governar o Estado. Por onde ele passa é alegria, é emoção. Veja a peça que Suzano preparou para Covas. Os eleitores de Poá e Ferraz de Vasconcelos não deixaram por menos e seguiram o Mário Covas o tempo todo. O mesmo aconteceu em Aruzá. Veio gente de todo lugar cumprimentar Mário Covas. Em Biritiba, Mirim e Salesópolis, a chuva não incomodou e o povo foi para a rua. Já era a noite quando Mário Covas chegou em Mogi das Cruzes. Na estação de trem, mais uma aglomeração. E amanhã tem mais. Mário Covas visita Santana do Parnaíba, Itapevi, Jandira, Barueri, Osasco. E em Carapicuíba, acontece nesta quarta-feira o primeiro grande comício da Grande São Paulo. Vai ser às seis e meia da tarde no terminal Rodo Ferroviário. Vá até lá para mostrar que você também quer habitar com Mário Covas no governo. Deputado Estadual Edmur Mesquita, 45179. Vereador pela segunda vez em Santos. Quer reerguer a economia da Baixada Santista, lutar pela modernização do Porto, Cotipa e Petrobras, garantindo o desenvolvimento do Litoral Sul e Vale do Ribeira. Deputado Federal Rubens Romano, 4582. É médico, atua em comunidades da Igreja Católica. Na Câmara Federal, lutará pelo respeito aos direitos humanos e pela votação das leis complementares da Constituição. Deputado Estadual, Durval Fiorelli, 45150. Professor em duas eleições, foi o vereador mais votado em Jaú. Presidiu a Câmara, foi secretário municipal de Educação e Cultura e coordenador de Ensino do Interior. Voce Durval Fiorelli. Covas, governador. Na memorável campanha das eleições diretas, o povo brasileiro derrubou a ditadura. Mas não basta derrubar a ditadura. É preciso construir a democracia. E está sendo, talvez, mais difícil construir a democracia do que foi derrubar a ditadura. Democracia não é uma palavra vaga. É lutar contra a centralização do poder, contra o imperialismo, o personalismo das decisões de cima para baixo. É preciso abrir canais de participação da população para que ela participe das decisões que lhe diz respeito. Em relação à previdência social, ao desemprego, à defesa do meio ambiente, à construção da casa própria, é preciso fortalecer as bases e criar canais para uma democracia participativa. Juntos, vamos trabalhar para fazer do Brasil uma grande família em que todos se tratem realmente como irmão. Você, eleitor de Mário Covas, tem agora uma linha direta para falar com o PSDB. É o Alô Tucano. Um telefone para você dar sugestões, obter informações e material de campanha e ainda transformar a sua casa num comitê domiciliar de Mário Covas. Entre você também nessa corrente. Ligue já para o Alô Tucano. 883-4411. 1. Vamos eleger Mário Covas, o futuro governador de São Paulo. O trabalho direto com a comunidade foi uma das marcas registradas de Mário Covas como prefeito de São Paulo. Covas ouviu a população e junto com ela organizou grandes mutirões para construir casas, assaltar ruas e fazer melhorias nos bairros mais pobres. A prefeitura entrava com o material e o equipamento e os moradores com a mão de obra. Uma ideia que transformou boa parte da periferia da cidade e estimulou a solidariedade entre as pessoas. Um povo que se desconhecia, que não existia na época, né? E que acabou se juntando e se conhecendo e que para mim foi uma família muito boa, que Deus me deu. Isto é Covas. No futuro que ele vê Mário Covas Quem apita é você Mário Covas Esse é fera meu irmão Mário Covas Fazer o olhar não mente Não fala No futuro que ele vê Espaço comunitário Um minuto de informação que pode mudar o seu voto Ricardo Narrati Engenheiro do ITA Advogado pela São Francisco Procurador da República Tem novos pontos de vista sobre velhos problemas brasileiros Esse é um deles Se tem uma categoria profissional que literalmente leva o país nas costas é a categoria dos motoristas de caminhão Grande parte deles é dona do próprio veículo E leva uma vida dura Forçada E com uma carga extra pesada Imposto Na Câmara Federal Vou propor que seja considerada pelo governo A isenção desse MEX aos proprietários autônomos de caminhão Gostou dessa ideia? Seguem o que está? Amanhã tem mais Ricardo Narrati 3113 Federal Uma nova consciência em Brasília Sou candidato de Itaquá e região Dependerei dos interesses do empregado e do patrão Onde ambos possam ser beneficiados Plantão Bob Reis informa Pena de morte para criminosos irrecuperáveis Bob Reis Deputado Federal 3111 O PT-R é um partido que não aceita político vacilante Boa noite O PSDB resolveu dar respostas grosseiras e descabidas aos sacos e imagens reais que nós do PT-R colocamos em nosso programa Vejam o que eles fizeram Você acredita que uma imagem como esta possa influir no resultado de uma eleição? Aí nós nos perguntamos O ano passado, ao evitar tanto Senador Mário Cova Para descer do muro e subir no palante errado Palante do senhor Lula Será que o senador também se alugou? O PT-R é um partido de gente decidida Que não pode aceitar de um candidato a governador o pior dos efeitos A indecisão A minha decisão é não Eu não sou candidato Não pretendo ser candidato O PT-R quer o governo de São Paulo Alguém que tenha vontade de ser governador Com certeza Esse não é o caso do senhor Mário Dublino Eu fiquei com uma tremenda dúvida 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 O PT-R é um partido de gente decidida Enfim, é um serviço VIP para o consumidor Não sou nenhum garoto de propaganda Não estou divulgando nada de eleito honesto aqui, meu amigo Estou aqui para propor a criação do SP-R Que vem a ser o SP-R dos consumidores Serviço e proteção ao consumidor lesado Toda vez que você tiver no futuro uma reclamação a fazer Você vai ter a sua defesa no SP-R Mesmo que dela é 28-28 Em prol e defesa do consumidor 836, deputado federal Missionário Vicente Leite Jorge Ribeiro Castro, 28-11 Deputado federal Jairo Vicente, deputado federal 28-58 Deputado PL Como educador na Unicamp Batalharei para que as escolas públicas Sejam mais eficientes e modernas E resgatar a dignidade do professor e do ensino público Carlos Roberto Soutenguerra 22.210 Com Fleury e Assis Fleury Governador Assis Senador Sou professor Amaury, prefeito de Mauá Cidade com 400 mil habitantes Situada na região do Grande ABC Apoio para deputado estadual Amaury Jr. Um jovem pela educação Amaury Jr. Deputado estadual 22-226 Com Assis Fleury Fleury Governador Assis Senador Meus amigos, fizeram desse povo Escravos da miséria e da insegurança Minha primeira luta será acabar com a escravidão Vote confiante e consciente Vote falanga daqui pra frente Meu número é 22.233 Com Assis Fleury Fleury Governador Assis Senador Não vamos nos dispersar Não anule o seu voto Vamos reagir Votando em quem tem passado limpo e honrado Sou promotor público E continuarei defendendo os seus direitos Vir seu sorte de deputado federal 22-21 Com Assis Fleury Fleury Governador Assis Senador Eleitor Meu nome é Ayves da Cunha Candidato a deputado federal 22-50 Sou médico e administrador bem-sucedido E quero levar minha experiência ao Congresso Nacional E para isso preciso de seu voto Com Fleury e Assis Fleury Governador Assis Senador Ronaldo é um corte jornalista No incentivo aos artistas Na legalização do jogo Na regulamentação de todas as posições Com menos impostos As altas taxações induzem a clandestinidade Vote Ronaldo corte contra hipocrisia 22-02 Com Assis Fleury Fleury Governador Assis Senador O povo é o nosso patrão O povo paga o nosso salário Vamos respeitar o povo Sem promessas, somente ação Dia 3, venha comigo Chega de prosa O federal é Paulo Rosa 22-32 Com Fleury e Assis Fleury Governador Assis Senador O funcionalismo público Precisa ser valorizado Através de uma política salarial Sem demagogia E sem prejuízo das obras públicas Acredite nisso Dudu Ranieri Estadual 22-103 Com Fleury e Assis Bom dia turma Bom dia turma Bom dia turma Na última aula Nós vimos rapidamente Como era a vida das pessoas Nos anos 80 No final do século passado E o que foi que a gente viu Que ninguém tinha muita esperança no futuro Mas as coisas mudaram bastante E hoje nós vamos ver O que é que permitiu essa mudança Todo mundo pronto De volta para o passado Ei turma Alguma coisa de errado aconteceu Deixa eu conferir o ano 1990 Mas eu queria chegar aqui Em 1984 Mas espera aí Em 1990 Também teve mudança Sabe onde? No futebol Nesse ano Pela primeira vez Dois times do interior Do estado de São Paulo Estão decidindo o campeonato paulista Bragantino E Novo Horizontino Ré turma Times que aí no futuro São conhecidos em todas as galáxias São chamados de pequenos nessa década E nessa tarde de domingo Começa a transformação Aqui estão todos se preparando Para a hora do jogo Na festa do interior Não tem brinco A turma ficou fraternita Vamos receber o Novo Horizontino Com carinho Com a hospitalidade Que é peculiar ao Bragantino E muito mais ainda Vamos ter a oportunidade De transmitir não só a São Paulo Mas a todo o Brasil O respeito Amizade Pelo semelhante O que chama mais atenção É a alegria de ser fechado Vocês não imaginam como é emocionante Esse ser um jogo aqui na década de 80 O talento humano é contagioso Fim de campeonato Todo mundo é igual Todo mundo é igual quando o jogo termina O que vale é a festa Festa de gente Que gosta de bola Que gosta de campo Que gosta da festa Que gosta de campo Que gosta de campo Que gosta de campo Que gosta de campo E vamos ter a festa Deputados federais, PMDB. Na Constituição, fui um dos deputados mais presentes. O DIAP, órgão da CUT do PT, deu-lhe nota 10 em presença. Na votação do veto presidencial à lei salarial, permaneci em plenário até que o quórum fosse garantido. E só ausentei depois de liberado pelo presidente Ulisses Guimarães. Quero dizer que o deputado Hélio Rosas esteve presente, participou do quórum, e depois que o quórum foi assegurado para que se pudesse votar, ele por motivo de doença me procurou. Eu, como presidente nacional do partido, o liberei e levei ao conhecimento da mesa justificativa de doença para que ele pudesse se ausentar. Em tempos de crise, com recessão e desemprego, o povo geralmente é levado ao desespero e à revolta. Não permita que isso aconteça com você. Vote protestando, mas vote com sabedoria. Examine o passado dos candidatos. Escolha quem tem capacidade e experiência para decidir. Com Fleury e Afife, vote com raiva se quiser, mas vote em quem merece. Fleury, governador. Eu sou o Ney Favela. Não tenho vergonha de ser favelado. Vergonha sim, tem que ter aqueles que me colocaram na favela. O povo não quer mais votar, mas nós temos que votar, porque o rico vai votar no rico. E se você não votar, vai ajudar a eleger novamente o candidato rico. Pense nisso. Alguém disse que pobre não vota em pobre. Não acredito nisso. E vou à luta, porque é melhor as lágrimas de uma derrota do que a vergonha de não ser lutado. Estou com a Fife e Fleury. Fleury, governador. Meu nome é Badeco. Sou o delegado de Polícia Federal. Represento o consenso do meu grupo. Fui jogador do Corinthians Paulista e Português de Esporte e treinador do Bragantino. Minha proposta é lutar pela segurança, esporte, saúde e educação. Vamos juntos adequar a legislação vigente às nossas necessidades do dia a dia. Conto com o seu voto. Badeco, 1587. Com Fleury e Afife. Até a vitória, se Deus quiser. O candidato da Promessa Vazia, infelizmente, não me dá descanso. Olhe ele aí de novo. Me dá continuidade às obras do atual governo que são importantes para São Paulo. Promessa Vazia. Uma das obras mais importantes desse governo é o seu programa habitacional. O programa habitacional mais importante de toda a história de São Paulo. Eu tenho receio, meu amigo, de que se, por desgraça, este homem for eleito governador, ele venha a estragar isso que de bom está sendo feito. Vamos lembrar o que foi o governo dele em matéria de habitação. Esse é um conjunto em Itapevi. 3.600 casas construídas de maneira irregular. E hoje não resta mais nada, senão escombros, enquanto a população precisa de casa. E a gente está no leito da rua principal da Coab de Itapevi. Agora sobe a câmara para mostrar. Veja a rua principal. Parece terremoto. Olha as colunas das casas, ô maluco. Olha só. Veja isso aqui, ó. É isso. Casas que foram cobradas, na época, com materiais tudo de primeira. E hoje a gente vê que são tudo material de segunda. É gesto puro. São Paulo só a salença no governo dele. E se o HC eleita a governa, pô, nós podemos seguir São Paulo. E pô, nós. Eu que eu não acho. Se ele for eleito, eu vim para o nosso. Será assim que ele pretende continuar o programa habitacional do atual governo? O que foi isso que ele fez quando foi governador? Os programas do atual governo têm que ser continuados. Mas não podem ser continuados por quem? Quando foi governador, mostrou que não tinha competência para resolver os problemas de São Paulo. Programa de Governo. Habitação. Meus amigos, hoje eu vou conversar com vocês sobre um dos pontos mais importantes do meu programa de governo, que é a Casa Popular. Vocês sabem muito bem que aqui em São Paulo, o problema de habitação é um problema dramático. É um problema que traz um sofrimento muito grande para o trabalhador. Principalmente para o trabalhador mais humilde. E veja que contradição. O trabalhador mais humilde é quem constrói a grandeza deste país. Quem constrói a grandeza de São Paulo. E, no entanto, ele não consegue construir a sua própria casa. Ele não consegue pagar o seu aluguel. Ele sofre no dia a dia e está morando cada vez pior, em péssimas condições. E é por isso que nós temos que resolver o problema da casa própria. Faltam 2 milhões e 300 mil casas para resolver o problema em São Paulo. Isso quer dizer que 2 milhões e 300 mil famílias não têm a sua casa e moram muito mal. Você sabe muito bem que a responsabilidade de um programa de casas populares é do governo federal. Porque o governo federal arrecada o fundo de garantia por tempo de serviço. O seu fundo de garantia. E 40% do fundo de garantia arrecadado no Brasil vem de São Paulo. E deveria ser destinado para a construção de casas populares. No entanto, o governo federal não mandou um tostão para São Paulo para a construção de casas populares. E é por isso que o governo Céssia teve que assumir essa responsabilidade. Meus amigos, quando eu assumi o governo de São Paulo, procurei o governo federal para fazermos casas populares aqui. Afinal, essa questão de financiamento de casas populares é uma responsabilidade do governo federal. Veio aqui o meu saudoso amigo Marcos Freire, que era presidente da Caixa Econômica Federal. E nós fizemos um convênio. Não funcionou. Depois, o outro presidente da Caixa. Fizemos mais um convênio, uma festa. E o governo federal não mandou nenhum tostão para nós em São Paulo. Eu, ao invés de ficar com os braços cruzados e dizer, bem, é uma questão do governo federal. E eles não fazem o que eu vou fazer. Não. Nós instituímos, pela primeira vez num governo estadual, um programa habitacional em São Paulo. Assumi a responsabilidade de mandar um projeto para a Assembleia. A Assembleia aprovou e nós fizemos um único governo estadual que tem um programa habitacional. Aliás, é bom lembrar, contra os votos dos deputados do PT e do PSDB. Porque se dependesse desses dois partidos, PT e PSDB, nós não teríamos feito nenhuma casa popular em São Paulo. Muito bem. Com esse programa habitacional, nós estamos fazendo 250 mil casas em São Paulo. Enquanto o CDH, que é o nosso organismo, a nossa empresa, nos 22 anos em que existia, antes do nosso governo, fez 30 e poucas mil casas. Nós vamos fazer 250 mil casas populares. O Fleury vai continuar e ampliar muito esse trabalho. Aliás, é bom lembrar para as pessoas que o Fleury está crescendo. Está indo para cima na sua campanha, para ser o governador de São Paulo. O Fleury está exatamente está crescendo entre a população de baixa renda. Os trabalhadores mais humildes estão compreendendo que o Fleury é o seu candidato. Ele vai fazer um grande trabalho de casas populares para esse povo. Realizar o sonho de tanta gente que esperou a vida toda por um cantinho seu, uma casa para morar, depende apenas de coragem, de detergências para o povo que trabalha duro. Não é uma luta deste governo, mas uma luta onde Quercia nunca esteve sozinho. Fleury esteve nesta batalha em todos os momentos. O povo de São Paulo sabe disso e tem certeza de que Fleury vai continuar esse trabalho. Você viu o que o Fleury disse. Faltam 2 milhões e 300 mil casas aqui em São Paulo. E eu pergunto, como nós vamos fazer, além do dinheiro que o Estado de São Paulo está deslocando do seu orçamento para garantir a sua casa própria, como nós vamos fazer para buscar dinheiro lá do governo federal? E você sabia que o dinheiro do fundo de garantia por tempo de serviço, que é o seu dinheiro trabalhador, seria o dinheiro que deveria estar a serviço da sua casa própria? É. Só que ele foi desviado. O governo federal, infelizmente, nos últimos anos, desviou esse dinheiro porque quem administrava o dinheiro do trabalhador era o tal do BNH, Banco Nacional da Habitação. De repente, sumiram com o banco e o dinheiro do fundo de garantia foi para a administração da Caixa. E hoje, a Caixa não está financiando a casa própria aqui em São Paulo. E o pior, o dinheiro é seu, porque o maior número de trabalhadores que existe no Brasil existe em São Paulo. Portanto, o dinheiro do fundo de garantia devia ser aplicado em grande quantidade aqui, para a construção da casa própria. Por isso, eu vou apresentar um projeto de lei lá no Senado, garantindo a distribuição do fundo de garantia pelos Estados, a partir do número de trabalhadores que possui cada Estado. Esse dinheiro tem que vir para São Paulo, para que nós possamos cumprir a meta da casa própria. Porque isso é seu direito. No Senado, vou lutar pelo direito do trabalhador de ter a casa própria, utilizando o dinheiro que é do próprio trabalhador. Como você pode ver, o problema habitacional em São Paulo é um problema muito sério. E o governo de São Paulo não pode ficar esperando que o governo federal tome providência. Como governador, eu vou exigir do governo federal que mande para São Paulo os recursos necessários, e construa também casas populares aqui em São Paulo. Porque isso é um direito do trabalhador de São Paulo, que contribui, você contribui com parte do seu fundo de garantia, e esse fundo de garantia tem que ser utilizado no seu benefício. E eu vou exigir isso do governo federal. Vou continuar também o programa habitacional aqui em São Paulo. Os recursos nós já temos. Já sabemos com o OITER, que eu vou contar, tenho certeza, com a participação dos sindicatos, da iniciativa privada. Vamos fazer uma grande frente aqui em São Paulo, para ter um grande programa habitacional. Eu vou fazer, pelo menos, mais do que o dobro do que o Cuestra fez. Porque eu sei que esse é um problema que atinge diretamente a população mais humilde do nosso Estado. Eu quero dizer a você que eu me emociono cada vez que eu vou a uma entrega de chaves de uma casa. Eu tenho participado dessa cerimônia. E tenho visto a emoção nos olhos da família que recebe a chave da sua casa. Isso me toca muito fundo. Toca no fundo do meu coração. E como governador, eu vou fazer o possível para realizar o sonho do trabalhador de São Paulo, de ter a sua casa própria. Cleuri, governador. Vida nova para a Serra do Mar. No lugar das feridas abertas na mata pela poluição que existia em Cubatão, hoje crescem pequenas árvores. E isso graças a uma tecnologia desenvolvida aqui mesmo em São Paulo. A CETESB, companhia que cuida do meio ambiente, se uniu a vários institutos de pesquisa do governo do Estado e criou um processo inovador de reflorestamento. A telecisação. Os técnicos recolheram sementes nativas da mata atlântica que foram tratadas em laboratórios. E depois envolvidas numa espécie de gelatina para ficarem um pouco mais pesadas. Assim, estas sementes foram lançadas de helicóptero sobre áreas de difícil acesso, sem o risco de serem levadas pelo vento. Hoje, 45 quilômetros quadrados da Serra do Mar estão totalmente recuperados. É a força da natureza resgatada pela inteligência do homem. E com Cleuri, esta obra vai continuar. Penitenciária do Estado, julho de 87. Os presos amotinados tentam a fuga em massa, pondo em risco toda a população. A ação decidida de Cleuri impede a fuga. Ele não negocia com os presos e consegue restabelecer a ordem. Um guarda e 29 detentos morreram. É lamentável o número de mortes, mas foi a atitude corajosa de Cleuri que impediu uma tragédia maior, criando outras vítimas inocentes. Dezembro de 89, o empresário Abílio Diniz volta para casa são e salvo, depois de quase uma semana nas mãos dos sequestradores. Mais uma vez foi a ação firme e decidida de Cleuri que resolveu a situação. Ele pessoalmente comandou a operação de resgate sem ceder à chantagem dos criminosos, impedindo que a indústria do sequestro se instalasse em São Paulo. Cleuri, firmeza nas atitudes, coragem na ação. Realmente, como secretário da segurança, no dia a dia, eu tive que tomar decisões muito rápidas. Assumir atitudes firmes, sem vacilar em nenhum momento. Isso porque estava em jogo vidas humanas. Porque na Secretaria de Segurança, sempre a vida humana está presente. A vida humana está correndo algum tipo de risco. E eu sempre tomei as atitudes que precisava tomar. Sem qualquer tipo de vacilação, sempre com muita firmeza. Porque a decisão e a firmeza é que fazem com que a gente possa trabalhar a favor da população. E eu vou levar essa minha experiência para o governo de São Paulo. Na hora de decidir, eu decidirei com muita firmeza, com decisão, sempre a favor da população mais humilde do meu estado. Sempre a favor da população mais humilde, que é quem mais precisa da atenção do governo de São Paulo. É essa e precisa do governo de São Paulo. É o governo de São Paulo. Muitas crianças não têm boas notas e até repetem de ano, porque não enxergam bem. Propuso exame de vista obrigatório a todos os alunos da rede oficial, mas a culpa inchada do governador na assembleia rejeitou meu projeto. Criança não vota, quero continuar te representando sim. Agora em 3 de outubro você pode mudar isso, preciso do seu voto. Palavra do Afanásio. Marcílio Duarte. Volto ao assunto acidente do trabalho. Este assunto que está preocupando a todos, o trabalhador não pode ficar nesse estado quando se acidenta. Vejam bem, aqui eu estou com o Sr. José que está acidentado e está recebendo quase que 10% do que ele ganharia se estivesse trabalhando hoje. A família está fora do estado porque ele não pode sustentá-la aqui. Sr. José, quanto o senhor ganharia hoje se estivesse trabalhando? Ganhar de 25 mil a 30 mil a 30 mil. Ele recebe 3.600 cruzeiros. Está passando privações. Vamos mudar isso, minha gente. Você, trabalhador que está me vendo, me ajude na luta para mudar esse estado de coisa. Sr. Oliveira, candidato a deputado estadual. Representa a categoria dos vigilantes. Com o Marcílio Duarte, da deputada federal. Nicolini, a ADED promove eventos da Santa Fe com frequência? Sim, hoje nós trouxemos, por exemplo, o Dr. Silvano Valentino, que é o presidente da Fiat, a Rode da Fiat, no Brasil. Nós pretendemos, como sempre, no próximo mês, trazer uma nova personalidade, que deverá ser o Dr. Fernando Dantona, que é o superintendente adjunto da Receita Federal em São Paulo. Então, o nosso interesse sempre é trazer essas personalidades de forma que elas possam contribuir decisivamente para as informações chegarem até os executivos de comércio exterior e, dessa forma, permitir a eles que, de alguma maneira, eles possam fazer um planejamento ou, então, orientar o seu comércio exterior de forma a contribuir decisivamente para o engrandecimento do país e, basicamente, aumentar essa balança comercial brasileira de que tanto necessitamos hoje. Boa noite, no ar, TV Coração. O programa de quem verdadeiramente ama São Paulo. A imagem que se tem tradicionalmente das cidades do interior pouco tem a ver com o interior de São Paulo. O interior de São Paulo é um novo Brasil que surge com uma força impressionante. Os números da sua economia já são comparados hoje aos de alguns países do primeiro mundo. São Paulo tem hoje um produto interno bruto superior a países altamente desenvolvidos da Europa, como a Bélgica e a Áustria. E isso se deve, em muito, à força do nosso interior. Só para se ter uma ideia de toda essa pujança, existem isoladamente regiões administrativas que têm um produto interno bruto de 17 bilhões de dólares anuais, equivalente a três vezes o PIB do Uruguai. Hoje, o interior de São Paulo é responsável por mais da metade do ICMS arrecadado no Estado. Todo esse progresso tem feito com que se verifique um fenômeno cada vez mais evidente. As taxas de crescimento do nosso interior já superam todos os índices de crescimento do país. Eu fico orgulhoso e particularmente feliz com tudo isso. Afinal, há dez anos atrás fui eu, quando o seu governador, quem iniciou o primeiro grande programa de interiorização do desenvolvimento, o PDDI, o Programa de Desenvolvimento e Desconcentração Industrial. Sem dúvida, foi a pedra fundamental para o crescimento organizado e harmônico do nosso Estado e principalmente do interior. Sim, meus amigos, porque o que nasce certo, continua certo por toda a vida. O PDDI estimulava a implantação de agroindústrias em regiões com potencial para produzir laranja, milho, mandioca, arroz, trigo, feijão, soja e vários outros produtos. Ao mesmo tempo, garantia apoio tecnológico, através de institutos de pesquisa e crédito, por intermédio, por exemplo, do BADESP, Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Além disso, o programa de interiorização também proporcionava condições para que outras indústrias se transferissem para o interior, facilitando e incentivando a sua implantação. Assim, eleito governador de São Paulo, darei ao interior a atenção que ele merece. E em todas as etapas do meu plano de governo, todas, o interior de São Paulo terá sempre o destaque que lhe é de direito. Mas é importante, meus amigos, que o interior do nosso Estado cresça de maneira homogênea. Assim, continuarei incentivando políticas que garantam a continuidade desse crescimento. Também vou incentivar o potencial turístico do nosso maravilhoso litoral paulista. As regiões também menos favorecidas do Estado terão ênfase espacial, como é o caso do Vale do Ribeira e o Pontal do Paranapanema, que contarão com programas especiais de desenvolvimento. Incentivarei também a implantação de novas agroindústrias que irão beneficiar a produção agrícola local, através de cooperativas, cooperativas de produtores, garantindo preços melhores e, acima de tudo, gerando mais empregos, a fixação do homem até onde nasceu e também um melhor padrão de vida para todo o interior. Como já disse anteriormente, a produção de álcool terá também o meu decidido apoio, pois dela dependem milhões de pessoas. A força do Brasil do futuro, moderno, progressista, passa necessariamente pelo interior de São Paulo. São Paulo é Paulo porque Paulo é trabalhador. São Paulo é Paulo, é maluco e sujeito. Vem ter distâncias, desbravar caminhos. É assim que se leva ao desenvolvimento a todas as regiões do nosso Estado. 1969, a rodovia Castelo Branco terminava em Avaré. Para se chegar a Bauru ou Santa Cruz do Rio Pardo, era preciso vencer 130 quilômetros de estradas estreitas e perigosas. 1982, Paulo Maluc prolongou em 60 quilômetros a rodovia Castelo Branco, ligando em linha reta Avaré e Santa Cruz do Rio Pardo, rumo ao oeste de São Paulo, formando um corredor de escoamento para a produção do oeste paulista, do norte do Paraná e do Mato Grosso do Sul até o Poço de Santa Cruz. Era uma... Ninguém nos acuda, né? Era um verdadeiro corredor na morte, era um perigo do caramba, né? Depois que terminaram a Castelo Branco, aí aumentou. Aumentou o número de turistas na cidade. A Castelo desenvolveu a região nossa, agrícola, muito... O acesso a São Paulo para levar as mercadorias, né? Em termos de exportação, que nós mexemos com exportação de café aqui na região da média Sanucabana, melhorou muito o acesso ao Porto de Santos. E o acesso aos empresários de café em termos de transporte, em termos de locomoção. A gente dá muito valor nisso aí. Inclusive, um governador que faz uma coisa dessa, ser candidato no futuro, porque eu sou o maluco que fez. Eu confesso, eu sou maluquista. Ser candidato, eu vou botar nele, que vai seguir a seta do papai. Para nós é muito bom. É por essas e obras que São Paulo é Paulo. Porque Paulo é trabalhador. Em pesquisa divulgada no último domingo, o Datafolha perguntou ao eleitor quem ele acha que será o vencedor dessa eleição. 1% respondeu Plínio. 10% Fleury. 14% Covas. E 53% tem certeza que Paulo Maluf será o novo governador de São Paulo. Vamos repetir. 1% acha que Plínio vai ganhar essa eleição. 10% acham que vai ser o Fleury. 14% acham que vai ser o Mário Covas. E a grande maioria, 53% dos eleitores, tem absoluta certeza que o futuro governador de São Paulo será Paulo Maluf. Carreatas de Paulo Maluf em Cofina. E agora, o que é o Mário Covas. E agora, Ferreira Neto, o senador de Paulo Maluf. Meus amigos, existe uma diferença muito grande entre um jornalista como eu e os políticos e meus concorrentes. E é fácil explicar. Os políticos se especializaram, como já disse, em falar exatamente o que não pensam. Dar a versão e não o fato. Acontece que isso é uma meia-verdade. O político fala aquilo que, na opinião dele, vai convencer mais quem está assistindo. Para o nosso ponto de vista, é tudo diferente. Nós temos que passar o verdadeiro. Não as versões que os políticos inventam para comentar os fatos. Ou seja, eu, jornalista, prefiro simplesmente a verdade. É disso que todos nós precisamos. Não adianta doirar a pílula. Nós temos que viver o que está acontecendo sem medo de falar a verdade. Sem nenhuma preocupação em desagradar A, B, C ou D. É impossível agradar a todos. Nem Cristo conseguiu agradar. Mas o político, falso político, falso moralista, ele acha que resolve qualquer coisa. Pois bem, eu tenho um concorrente falso moralista. Não é por aí. Eles chegam lá, ficam exatamente como se encontram. Porque se essa classe política, com algumas exceções, fosse realmente cumpridora dos seus deveres, nós não estávamos no caos em que nos encontramos. E eu quero ir ao Senado para honrar um compromisso com você. Sobretudo com a verdade. Boa noite. Boa noite.